Mas olha gente, até este domingo, o pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Inhoff em Brusque será palco de muita cultura, muito sabor e claro, alegria. Tudo isso porque ontem à noite começou a quarta edição da Festa das Etnias, a Felicitá. É só uma olhada. Shows de danças e muita música abriram a festa que promete resgatar as tradições e valorizar o melhor das culturas alemã, italiana, polonesa e afro. O destaque da primeira noite foi a apresentação do grupo Lindenthal de 13 Tilhas, que encantou o público presente. É bom sempre ter uma atração para nós aqui, né? E as danças dessa noite? Está bem bonita, né? Bem bonita as músicas. A gente tem vários divertimentos, mas assim, isso é uma coisa tão esperada todo ano, né? Então, eu acredito que para mim, tanto para todos, né? É um prazer, é uma alegria total. No evento, os visitantes também podem conferir uma feira de artesanato de Páscoa e ainda saborear a deliciosa gastronomia típica que, claro, não poderia ficar de fora. Sensacional. Nós viemos do estado de São Paulo, faz três anos que estamos morando no Balneário de Camboriú e com a nossa amiga aqui, ela mora aqui em Brusque, nós conhecemos, nós já viemos aqui. Então, voltamos esse ano, achamos uma festa bem bacana. São várias etnias, várias músicas antigas, aquilo que nós gostávamos. E aquela comida gostosa que nossos avós, nossos pais tinham, nós podemos relembrar aqui dentro da Felicitar. A festa segue aqui no pavilhão até o dia 18 com diversas atrações. No sábado, a principal é o show nacional com o cantor Luan Santana. E no domingo, a Felicitar encerra com a escolha das realezas para a 27ª Fena Reco a partir das 5 horas da tarde. Felicitar para todos. Em árabe se diz, saada a todos. Felicitar para todos.